E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, agora o velocímetro Lamborghini para o seu GTA San Andreas, vocês que gostam de Lamborghini né, vou demonstrar aqui para vocês. Olha aí o velocímetro bacana, muito bacana o velocímetro né, o marcador tudo, muito bacana o velocímetro. Opa, aqui não é rua, quem quiser ir utilizar esse velocímetro bacana, muito bonito. Só instalar aí no seu GTA San Andreas. Beleza então galera, opa, então fui.